Galera, dica rápida do HP, tá? Olha só, no vídeo anterior eu expliquei para vocês como é que você utiliza o prumo de centro. Já vou deixar na descrição do vídeo para quem não viu poder ver, tá? Você vem aqui na descrição para você entender como é que utiliza, para que a utilidade do prumo de centro. Beleza, agora é o seguinte, eu preciso fazer uma marcação de 15 cm dessa linha aqui para cá, tá? Então, geralmente, a gente utiliza da seguinte forma, a gente vai lá no número 10, tá vendo? Lá certinho, lá no pauzinho lá, tá vendo? Da trena, do número 10, para termos mais precisão. Aí a gente vem aqui agora, olha lá, Sérgio, no 25, vou segurar aqui para ajudar ele aqui, olha. A gente vem aqui agora no 25, como eu já saí com 10 lá, 25 menos 10, eu quero os 15 que eu estava procurando. Isso é uma forma de você aumentar a sua precisão em várias situações, até quando a gente coloca aqui o teorema de Pitágora, a gente também utiliza a trena, tá? Dessa forma, utilizando aqui o 10. Sempre o 10, como se fosse o 0, e a gente desconta, né, menos esses 10 na medida total para aumentar a precisão. Valeu, galera, ficamos nessa dica para vocês aí, espalha nos grupos de WhatsApp essa dica, espalha aí nas redes sociais e vamos embora. Não deixe de se inscrever no canal, ajudar o teu like, ativar o sininho e até o próximo vídeo, olha lá. E é a ferramenta que não pode faltar, tá vendo aí, olha. E ainda escoado para manter tudo certinho. Tamo junto, galera!